Na sua apresentação aqui no evento do SAID, você questionou a regulamentação da inteligência artificial. Por quê? Primeiro que ele nasceu já com um viés muito complexo, onde, por exemplo, no Senado, chamaram prioritariamente pessoas do sistema ligados ao jurídico, advogados, pessoas muito importantes, é um debate que eles têm que participar, lógico, mas não dá para uma complexidade do que a economia da inteligência artificial chamar apenas uma face da nossa sociedade. E eu li claramente o que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está propondo. Na minha visão e de vários pensadores sobre a tecnologia, a gente está colocando muito mais trancas do que sendo educativa antes do punir. Isso pode nos levar a um grande atraso na inovação dessa nova economia, que é uma janela gigante do mundo. Quando a gente fala do PEG 2338, muita gente critica o fato de ele olhar muito para os riscos, somente para os riscos. É nessa área que você acha que o PEG peca? Nós estamos, se você pegar qualquer índice financeiro, na maior janela de prosperidade econômica do mundo. E do jeito que está essa PEG muito baseada também na europeia, a gente está colocando trancas, tirando daqui essas deep techs que nascem com a era da IA. É só pegar os exemplos do que está acontecendo em Boston, onde se regulamentou, sim, mas de uma forma mais leve, mais educativa e uma explosão de inovação. Olhar o que a China está fazendo. Então, eu acho que a gente precisa dar um passo atrás de ser não tanto punitivo. Tem coisas que tem que punir, que não tem discussões, como deepfakes, etc. Mas ali, do jeito que foi colocado, você tira o crescimento de startups aqui no nosso país, de deep tech. Mas muito se fala que a IA tem dois lados, tem a do bem e tem a do mal. O que fazer para a IA do bem sobressair sobre a IA do mal? Eu acredito que a IA é o nosso espelho. E nós temos, infelizmente, todos os dias temos esses dois lados. Não somos maniqueístas de achar que só somos bons ou só somos maus. E eu acho que, nesse momento, por até a situação do país, estamos mais olhando os riscos. E eu posso assegurar que as oportunidades são, infidavelmente, maiores. E a gente está, para combater o risco, que é importante, deixando de também deixar uma abertura, uma janela para essa prosperidade gigantesca. Quais são as oportunidades para o Brasil que você enxerga? Muitas temos, primeiro, sobre energia limpa. Nós temos condições de ser o local da grande nuvem mundial. Nós temos que também, nossa capacidade de criar empreendedorismo de alto impacto. E podemos utilizar isso dentro da nossa academia. E são novos empregos. A gente precisa substituir empregos, que todos os empregos são nobres. Mas muitos já não cabem mais no século XXI. É só olhar para o agro. Tecnicamente, hoje, você tem quase tudo feito por máquinas. E muitas pessoas ficaram nesse meio do caminho. Então, como a gente faz essa capacitação de novos empregos, que estão acontecendo nessa nova era? Então, tem uma reforma aí na educação em todos os sentidos. Você falou muito que, hoje, para quem trabalha com IAR, o principal requisito é serenidade. Por quê? Nós vamos dormir e a gente acorda, tem um novo lançamento, três lançamentos, novos modelos de raciocínio. Estamos ali pensando sobre consciência. Então, é tão rápido que não está dando tempo de a gente aprender o que está acontecendo, mesmo que você fique o dia inteiro estudando. O que se produz hoje é muito maior da nossa capacidade, que é chamado do complexo de poliânia. E aí, para isso, a gente tem que ter a serenidade de focar numa parte do estudo, se especializar naquilo, e saber que a gente não vai ser mais os donos dos saberes, mesmo tendo um doutorado, um pós-PHD. Então, a serenidade... Porque o mundo sempre mudou, mas nunca com essa velocidade, e isso o nosso cérebro está falando, calma, fique calmo. Então, a serenidade é uma grande qualidade. Mas você também colocou que o mundo vive hoje, talvez, o principal momento de revolução por conta de tudo isso que está acontecendo. Como ter serenidade? Aí misturamos com outro ponto. Um fenômeno que acontece é a progressifobia. Muitos estão assustados com esse processo e achando que o mundo está pior. Se você pegar dados, nós vivemos um mundo onde estamos recuperando espécies que foram extintas, e não por causa de biotecnologia, mas que estão aparecendo de novo na natureza. Estamos criando riquezas e compartilhando isso. Tem muito a fazer, mas nós vivemos melhor do que Luiz XV. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.